Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. O assunto do programa de hoje é a retomada das aulas da Universidade Federal de Santa Maria. Existe a possibilidade da retomada presencial? Como está sendo organizado o calendário letivo para 2021? Fique conosco e saiba um pouco mais sobre essas informações que está aqui conosco no Câmara Entrevista o pró-reitor de graduação da UFSM, o Jerônimo Tibuchi. Professora, obrigada por estar aqui, nesse momento que eu acho que a comunidade está sedenta de informações. Eu quero começar já lhe perguntando, já existe uma data prevista para o começo das aulas de 2021, independente do formato? Olá, Camila. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho. Bom, nós estamos ainda em tratativa com os conselhos superiores. Na dinâmica da universidade, são os nossos conselhos superiores que aprovam o calendário acadêmico. Então, nós temos a proposta, que geralmente é feita pelas pró-reitorias finalísticas, geralmente envolvendo pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, pró-reitoria de extensão e outras, que fazem a proposta e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, aprova. Então, nós já estamos em algumas discussões para iniciarmos, então, o processo de aprovação para o primeiro semestre de 2021. Essas discussões, elas orbitam sobre a possibilidade de o início de um semestre remoto, em 2021.1, e que também aguarda a perspectiva de um calendário suplementar, modular e escalonado, esse sim na forma presencial. Todavia, para que essa forma presencial ocorra, nós temos que ter o plano de retorno. O plano de retorno, ele é construído pela Comissão de Biossegurança da UFSM, também em parceria com as comissões setoriais de biossegurança, a Comissão Geral e as comissões setoriais, ele é construído, o plano de retorno, mas ele somente tem o seu cronograma proposto quando dá liberação pelas autoridades regionais e locais de biossegurança. Então, quando há essa liberação, é feito esse cronograma, que se apopla ao plano de retorno, e da mesma forma que o calendário, o plano de retorno tem que ser aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós não temos ainda data prevista para retorno presencial. É necessário, então, que tenha essa indicação, a partir dessa análise, desse prognóstico de biossegurança das autoridades locais e regionais, quando a gente tem essa possibilidade de análise, a partir dos decretos publicados, o governo do estado publica constantes decretos sobre isso, quando se tem esse aval, nós teremos o plano de segurança com o seu cronograma aprovado no CEP, e aí nós passaremos a fazer o calendário suplementar. O calendário suplementar tem como objetivo recuperar aquelas atividades, principalmente as atividades práticas, que não puderam ser realizadas no ano de 2020. Então, esse calendário suplementar, ele busca fazer isso a partir de uma proposta de retorno escalonado, modular, enfim, sendo trabalhado, contemplando a realidade da diversidade de cada curso da UFSM. Então, por enquanto, o que nós temos hoje? As discussões para o reinício de um semestre online, a partir do REDE, que é o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, e a partir dessa sequência, nós temos também a proposta de um calendário suplementar que vai se somando a esse calendário remoto, a partir da liberação do plano de retorno. E aí, se tu me perguntar se tem alguma data para isso, ainda não temos data definida, porque depende dessa liberação das autoridades. Com certeza, iria perguntar, mas, professor, e em relação ao ano passado? Acredito que foi um período de muito aprendizado para todos os professores, né, que tiveram que adaptar as suas atividades para o meio online. Como é que foi, conta um pouquinho para nós, como é que foi essa experiência, enquanto pró-reitor de graduação? A Universidade Federal de Santa Maria já desenvolvia há muito tempo, há mais de 10 anos, capacitações na área de tecnologias da informação e comunicação, na área de tecnologias educacionais em rede. Então, nesse sentido, essas capacitações já eram oferecidas para os docentes. O que acontece é que a situação fez com que a gente tivesse uma mudança de paradigma bastante rápida. A UFSM respondeu muito rapidamente a isso, dia 16 de março, né, a gente inicia todos os protocolos de biossegurança relacionados à pandemia, e no dia 17 a gente já tem a publicação de uma instrução normativa, colocando a UFSM em trabalho a partir do REDE, do regime de exercícios domiciliares especiais, e a partir, então, do desenvolvimento desse semestre. Mais tarde, a primeira resolução que institui o REDE e a segunda que trabalha com os estágios, né, e a gente publicou também algumas resoluções sobre formaturas na sequência e protocolos especiais em cursos de saúde, mais tarde a gente regulou tudo isso a partir de uma resolução aprovada no CEP, que foi a resolução 024 de 2020. E aí, então, se iniciou esse processo iniciado em março, em 17 de março, foi um processo sequencial de grande aprendizado também e de grande conversação com a comunidade. Essa resolução, ela foi construída a partir da conversação com a comunidade, da consulta às coordenações de curso, chefias de departamento, direções de unidade, então, conversas intensas com a comunidade, para que resultasse em uma resolução mais definitiva sobre o regime de exercícios domiciliares especiais, o REDE. Então, a gente conseguiu concluir o primeiro semestre, né, lá no mês de outubro, por força da própria resolução e das instruções normativas, e já iniciou o segundo semestre. Então, nós iniciamos o segundo semestre, que está acabando. Agora, daqui uma semana, nós temos o final, em 13 de fevereiro, o final do segundo semestre. Então, se nós formos pensar no panorama das universidades nacionais, a Universidade Federal de Santa Maria seja uma das que está mais adiantada nesse processo, né. Nós não tivemos tanto prejuízo nisso. Claro que nós temos aí um prejuízo muito grande, né, em relação a toda a modificação relacionada ao aprendizado, a todo esse processo que também traz gigantescas dificuldades. A UFSM deu uma resposta a partir disso, né, com editais de inclusão digital, com editais de auxílio à conectividade, e também muitas capacitações. Foram mais de 25 capacitações no ano de 2020, todas elas voltadas tanto a docentes quanto discentes. Então, a gente junto, né, a gente nunca disse que existem efeitos positivos da pandemia, porque não existem, né. Há muito sofrimento da população como um todo, né, a necessidade nossa de resiliência, de consciência e tudo, mas também nós tivemos que nos reinventar. Então, essa capacidade de resiliência, a gente pode dizer que a Universidade Federal de Santa Maria teve nesse processo, além de trabalhar suas questões acadêmicas, ajudando a comunidade em diversas questões, né, que podem ser, que são notórias, né, como a questão da fabricação de álcool em gel, o conserto de respiradores, enfim, e todo um trabalho que envolve a comunidade. Na parte acadêmica, nós estamos, então, concluindo o segundo semestre, né, depois de todo esse processo com capacitações, com período para capacitações, e agora tentando, a partir disso, esperar essa indicação de biossegurança para o plano de retorno, então, o calendário suplementar, e recuperar aqueles cursos onde as atividades práticas não puderam ser desenvolvidas, né. Então, a gente tem, por exemplo, cursos que não conseguiram, em que pese existem portarias do governo, como a portaria 544, do governo federal, que autoriza que a gente substitua determinados estágios e práticas por atividades remotas, a partir de um termo de ajuste no plano pedagógico dos cursos. Então, isso foi feito em alguns cursos, né, por exemplo, até mesmo a intersecção com a educação básica, alguns estágios com séries iniciais foram executados via remoto, enfim, os estágios da saúde continuaram sendo executados, né, inclusive necessário para o USMI a presença desses profissionais que estão se formando na área da saúde também, e atuando, né, então existem resoluções até do governo federal, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação para esse trabalho dos profissionais da área da saúde, então, muitos cursos da saúde continuaram as suas atividades. Também estágios que a gente poderia chamar de extracurriculares fora da UFSM, eles foram autorizados mediante a assinatura de um termo de adesão, onde todos os responsáveis assinam, o estudante estagiário, o supervisor de estágio, o orientador, o campo de estágio também assina e o coordenador de curso, respeitadas as questões de biossegurança. Então, muitos estágios práticas continuaram, agora também uma parte muito grande não pôde continuar, então, por isso que a gente aguarda para executar esse suplementar. A ideia, como eu te falei, Camila, é que a gente inicie um outro semestre em rede para as disciplinas teóricas, feitas a partir do rede, mas que a gente tenha a possibilidade de o suplementar ser inaugurado, se a gente tiver uma indicação de biossegurança, a partir do plano de retorno, quando isso acontecer, a gente já imediatamente já tem isso planejado. Então, imediatamente a gente iniciaria esse processo a partir de um retorno escalonado, mas modular dessas práticas. Por exemplo, lá o curso, um curso como o curso de odontologia, se tivesse a autorização do plano de retorno, ele poderia iniciar, para não impactar muitos alunos retornando ao mesmo tempo, ele iniciaria lá com os semestres finais, que são os formandos. Aí faria um núcleo escalonado, depois, mais um mês depois, iniciaria com o semestre do meio do curso. Então, a gente ia construindo e é realmente uma arquitetura artesanal que nós vamos ter que fazer com todos os cursos para poder compor essas realidades. Mas a gente tem discutido e essa discussão tem avançado de uma forma muito salutar com as comissões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e de uma forma muito democrática discutida para tentar contemplar a realidade distinta dos cursos. Professor, para além das questões do estágio que o senhor abordou muito bem, como é que os alunos se viram frente a essas mudanças? Receberam bem essa adaptação? Como é que o senhor vê a questão do ensino? Eles conseguiram avançar durante 2020? Nós fizemos uma consulta em 2020, Camila, com os estudantes, sobre a questão de quantos estudantes estavam conseguindo fazer as disciplinas em rede, enfim. Na verdade, no início, quando a gente fez essa análise entre o Rede 1 do primeiro semestre e o Rede 2, esse que está acabando agora, nós tínhamos aí uma adesão em termos de disciplina e professores de quase 90%. Então, grande parte das disciplinas sendo ministradas, das disciplinas que poderiam ser ministradas. É por óbvio a questão de ouvir a comunidade. Então, a gente tem os diálogos na representação das comissões do CEP, tem a representatividade do DCE. Nós temos esse contato também da pesquisa respondida pelos alunos, que também foi respondida. E, a partir disso, a universidade responde. Responde com editais de acessibilidade para alunos com benefício socioeconômico, aqueles alunos com baixa renda. Então, ela responde com esses editais de conectividade, com editais de acessibilidade. Então, essas possibilidades que se criam, inclusivas. Então, cursos que envolvem inclusão digital, esses elementos todos foram trabalhados. É realmente uma mudança de paradigma muito intensa e que, por si só, gera dificuldades. Então, a gente foi, dentro das universidades em que, pese todo o uso de tecnologia que nós temos, nós fomos preparados para um trabalho presencial. E, de uma hora para a outra, de forma abrupta, você acaba tendo que trabalhar com uma realidade quase que completamente remota. Então, nessa questão remota, a gente criou um portal muito interessante chamado FSM em Rede. Ali estão materiais que auxiliam pedagogicamente os professores, todas as resoluções, toda a legislação sobre o Rede, ele está nesse site, o FSM em Rede. E que tanto docentes como discentes acessam e técnicos administrativos da universidade acessam para que a gente tenha uma rápida informação e você possa, por exemplo, ah, eu quero usar uma ferramenta como o Meet, como o Zoom, eu quero utilizar uma outra ferramenta ali, a gente tem tutoriais para tudo, né? Onde a gente consegue, além das capacitações, ter um local, ter um repositório com essa qualidade. Então, todos os esforços foram feitos, mas não se pode dizer aqui que não houve dificuldades, né? No retorno, ouvindo os alunos, os alunos apresentam muitas dificuldades. Agora a gente chega, por exemplo, num ponto de saturação, que é cursos que têm muitas disciplinas práticas, eles chegam num ponto de saturação no sentido de que não podem mais administrar disciplinas teóricas dissociadas daquela vivência prática. E aí, então, agora, por exemplo, para esse semestre remoto, esses cursos vão ter autonomia para ofertar menos disciplinas teóricas, trabalhar ali com disciplinas complementares de graduação e outras coisas, aguardando a sinalização do plano de retorno. Quando nós tivermos o plano de retorno, inclusive a própria pró-reitoria de graduação, nós vamos fazer agora uma consulta, a Comissão de Biossegurança, para ver se tem algum prognóstico desse plano de retorno para agora, né? A tendência é que ele vá acontecer e quando nós tivermos esse sinal, já vem o calendário suplementar para que essas práticas vão retornando. Não é um retorno normal, né? A Comissão de Biossegurança tem trabalhado intensamente, né? Ele é um retorno que trabalha, por exemplo, de forma escalonada, precisa trabalhar com porcentagens de retorno para que a gente não impacte de forma negativa e não coloque em risco, né? Nesse momento é necessário que a gente continue resiliente, continue com os cuidados de biossegurança e continue comprometido com a comunidade e com os cuidados que nós sempre tivemos desde o início da pandemia. E esse retorno gradual que o senhor fala seria especialmente para os formandos que estão dependendo dessas disciplinas práticas? Nós orientaremos, a gente tem conversado com as Comissões de Biossegurança que se priorizem essa questão dos formandos com essas práticas, porque como nessa estrutura de calendário suplementar gradual que a gente tem discutido com as comissões, você iniciaria por essas práticas mais de final de curso, né? Que seriam, por óbvio, os formandos, depois as práticas de meio de curso e as práticas de início de curso para que a gente não traga todo mundo de volta ao mesmo tempo, né? Isso nem o plano de retorno da Comissão de Biossegurança vai permitir. Então nós vamos fazendo isso com um retorno gradual escalonado, com comprometimento, com seriedade a esse respeito. Como eu disse, alguns estágios estavam sendo executados, ou remoto ou fora da UFSM com cuidados de biossegurança, né? Agora a gente precisa atender esses estágios que, obrigatoriamente, têm que ser realizados ali dentro da UFSM a partir dessa estratégia. Então a gente pode dizer que nós estamos muito bem no sentido de organização e de trabalho colaborativo, né? Sofrendo bastante em relação à pandemia, como todos, né? Mas com más unidos para esse enfrentamento e para fazer isso de uma forma cuidadosa, segura e com qualidade. Então, claro que esse processo agora, como eu digo a partir de um outro calendário remoto e a entrada gradativa do suplementar, ele vai ser um processo que vai trabalhar durante um certo período com o ensino híbrido, né? Então, por exemplo, eu vou ter ali práticas, quando do plano de retorno, práticas ocorrendo dentro do curso ali presencialmente, com um número restrito de alunos, né? Como eu disse, modular, e ao mesmo tempo, professores que vão estar ministrando aulas teóricas online, porque isso também, vamos dizer assim, desafoga essa grande quantidade do retorno. Como a gente preencheu um ciclo, nessa oferta remota, ela é praticamente igual ao primeiro semestre de 2020. Então, ao repetir esse ciclo, talvez alunos que não tivessem feito essa disciplina vão fazer agora. Então, aí é um aluno a menos de uma disciplina teórica em sala de aula, porque não tem necessidade, né? Nesse momento agora, para que a gente priorize as práticas até chegar à situação usual nossa, né? Se espera que em 2022 se consiga normalizar. Mas nesse, não existe normal, né? Mas pelo menos regularizar a situação. Então, é realmente um período em que a gente precisa realmente trabalhar de uma forma muito colaborativa, muito integrada entre toda a comunidade acadêmica. E essa experiência da pandemia, né? Do ano passado e esse ano que virá, né? Ela traz alguma diferença no ensino? Por exemplo, pós-pandemia, queremos que seja logo, existe essa possibilidade de adaptar as atividades, por exemplo, seguir com o modelo híbrido? Eu acredito que essa intensidade do modelo híbrido vai ser uma intensidade muito, muito forte a partir disso, né? A gente já teve alguns acenos, inclusive, por parte da legislação. Lá no final de 2019, já se publicou uma legislação permitindo que os projetos pedagógicos de curso tenham até 40% de atividades à distância, ou de atividades remotas, né? Então, muitos PPCs, projetos pedagógicos de curso, estão sendo adaptados a essa realidade. Então, é algo que já existia no antes pandemia, né? Se acentua, agora no pós-pandemia, essa questão do hibridismo, né? Então, a possibilidade da gente utilizar mais tecnologias em rede, né? E a gente deve, realmente, trabalhar isso, né? A sala de aula e o ensino evoluir no sentido de um uso consciente das tecnologias em rede como aliadas nesse processo, né? Claro que essa estrutura, ela nunca substitui 100% a presencialidade. A presencialidade, o sentimento, o olho no olho, o contato, né? Isso não vai ser substituído. Mas, ao mesmo tempo, as tecnologias, elas podem surgir, realmente, como uma aliada potente para isso. Tanto na parte acadêmica, como na parte de gestão. Então, às vezes, grandes deslocamentos nacionais, né? Onerosos de você gastar em relação a isso, pode ser resolvido com uma reunião, com uma webconferência, né? Utilizando algum aplicativo de webconferência. Então, também, de certa forma, o ensino, trabalhando com essa perspectiva, ele pode trazer esses gatilhos e esses elementos de potencialidade híbrida. Então, isso é uma realidade. É uma realidade que vai ficar. Não quer dizer que nós vamos ter só EAD, né? Às vezes, as pessoas radicalizam na fala, nós vamos mudar 100% o ensino para EAD. EAD é uma modalidade com seriedade, desenvolvida há muito tempo dentro da Universidade Federal de Santa Maria. E vai continuar sendo uma modalidade desenvolvida há muito tempo, né? E vai continuar se aprimorando. E vai continuar existindo a modalidade presencial, mas a modalidade presencial também sofrendo, recebendo aí, atualizações do uso de tecnologias em rede, né? Podendo ter essas atualizações. O uso mais contínuo de objetos de aprendizagem, né? O uso mais contínuo de áudio e vídeo, o uso contínuo também de simuladores, enfim, melhorando esses processos e potencializando o processo presencial. Os processos presenciais vão ser atravessados por tecnologias, já são, e vão intensificar mais ainda os atravessamentos com o uso de tecnologias em rede. Da mesma forma, o próprio ensino à distância vai continuar evoluindo a partir disso. A gente trabalhou com uma ideia, né? De que o importante dentro das disciplinas agora, dentro do rede, é o oferecimento dos recursos condizentes com o projeto pedagógico de cada disciplina apresentada. Além desses recursos, a ideia é de avaliações totalmente adaptadas a esse processo, e também a interação e interatividade. São diversas ferramentas que podem promover essa interação. Como disse, tivemos dificuldades no início desse processo que foram sendo dirimidas, foram sendo conversadas, ofertando capacitações aos docentes, discutindo. Então, eu acho que essas possibilidades, elas tendem a modificar um pouco o ensino presencial, no sentido de potencializar a partir desse acúmulo e produzido com o uso mais intenso nesse último ano de tecnologias em rede. Professor, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de deixar um espaço para que o senhor comunicasse diretamente com os alunos, para esses alunos que estão esperando. Gostariam de voltar a presencial, mas, como o senhor falou, agora nesse momento não é possível por uma questão da segurança de todos, professores, estudantes, técnicos, administrativos. Então, pode falar com os espectadores nesse momento. Camila, um ponto que a gente não falou, nós continuamos realizando as formaturas. Elas aconteceram online, por web conferência, algumas de gabinete. Os processos de formatura, eles continuaram. O que a gente pode dizer para os alunos da Universidade Federal de Santa Maria? Que está sendo feito o possível com a responsabilidade e segurança necessária para esse processo. Então, nós temos aí, eu acho que nos próximos tempos nós vamos ter indicação do plano de retorno. Quando surgir a indicação do plano de retorno, estaremos preparados por resolução, por calendário, para já iniciar o suplementar e recuperar aquelas disciplinas práticas que ficaram para trás. Então, isso é algo que vai provavelmente acontecer em breve, essa indicação do plano de retorno. Não sabemos o quando, não sabemos a data, mas é preciso que isso seja feito com responsabilidade, com um estudo realmente sobre a pandemia, que é indicado pelas autoridades locais e regionais, a partir dos seus decretos e das suas resoluções e também avaliado por profissionais da área da epidemiologia, que têm essa capacidade de dizer, olha, nós podemos iniciar agora esse retorno. Quando isso for colocado, a UFSM responderá quase que imediatamente com o seu plano de retorno, que já tem sido trabalhado pela Comissão de Biossegurança. A única coisa que vai ser implementada é esse cronograma e os alunos começarão a retornar gradativamente, com responsabilidade, com resiliência, com empatia, considerando os demais, para que não haja, para que a gente possa dirimir situações de risco e reduzir prejuízos em relação a isso, tentando articular as necessidades dos formandos e tentando responder de uma forma comprometida com a comunidade. Então, dizer que a gente está atento, isso está sendo um diálogo onde os estudantes participam, eles têm representação nas comissões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A gente fez recentemente uma audiência pública aberta, online, na sexta-feira passada. Nós fizemos também reuniões constantes com coordenações, com departamentos. Então, a gente tem conseguido receber esse feedback e tentado, na medida do possível, com todos os gatilhos, não prejudicar formandos e tentando ir trabalhando para que não haja maiores prejuízos. Mas é preciso que a gente esteja de forma solidária, de forma colaborativa, unidos e responsáveis para enfrentar esse momento tão difícil que é a pandemia. A responsabilidade é a palavra de ordem, né? Todos cuidando de todos. Isso. Obrigada, professor, pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, Camila. E a você, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. E a você, obrigada pela sua audiência.